Fala galera, beleza? Aqui é o Gabriel Henrique, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, modo carreira... E hoje, vou estar mostrando pra vocês o modo de criar um clube no Soccer Manager 2023, que saiu aí, e tal, a galera tá bem interessada nisso, e eu quero mostrar pra vocês as minhas opiniões, tudo sobre atualizado. Então, é isso aí, uma sequência de vídeos de SM23 aqui no canal pra vocês, né? Então, eu já criei meu time aqui, Gabriel Fute FC, já criei o kit, já criei tudo, mas era só pra testar como é que funcionava mesmo, tá? Eu não fiz muita coisa além disso. Eu tava testando também os jogadores e tal, e pelo que eu percebi, são os mesmos jogadores pra todos os seres, pelo que eu pesquisei um pouco. Então, eu já tô até aqui, né? E eu coloquei na Inglaterra, mas então, como vocês podem ver, tá aqui, ó, o time, né? Pelo que eu vi, não é o mesmo nome pra cada um, mas pelo que eu vi, é a mesma... Tipo, tem os mesmos jogadores, as mesmas coisas, né? Então, por exemplo, esse cara aqui do meio-campo tem... Pelo que eu vi, tem todos os saves, 56 e 27, por exemplo, né? Então, Evans, por exemplo, também é a mesma coisa. Então, eu quero dizer que esses caras aqui, pelo que eu vi, tão tudo no mesmo save, digamos assim. Então, depende tudo do seu planejamento aí. Por exemplo, você olha pro time e fala, ah, eu preciso urgente de um zagueiro, 28 e 46, né? O mais difícil nesse modo carreiro no começo, eu confesso que vai ser pra achar um cara que se interessa. Vai ser até um desafio, vou até tentar fazer aqui no vídeo. Por exemplo, aqui, ó, um zagueiro. Vou colocar um milhão. Um milhão e quinhentos, pai. Eu tenho grana ali. Então, daí eu vou colocar aqui os caras sem contrato. Fiz um vídeo recentemente falando sobre isso, né? Nossa senhora! Ah, não, mas tem que colocar interessados. Aí ferrou. Aí, esquece. Aí vai aparecer um... Nossa senhora! Tá, mas ainda tem uns caras que dá. Cameron Evans. Acho que não vai dar. Ah, dá, dá. Olha, ele quer um salário de 200 e... Aqui, 2625 é muito pouco. Isso aqui. Então, eu vou contratar só pra mostrar pra vocês como é que funciona também esse novo esquema, assim, dessa contratação dinâmica aqui também, que tem tudo a ver com esses vídeos aí que eu tô fazendo ultimamente, que também tá saindo nos outros canais, ó. Então, Gabriel Fute, você contrata Evans, né? Então, eu vou subir pro cara pra equipe, ah, eu fiz um negócio normal, que eu já fiz um milhão de vezes aqui no canal. Então, eu vou subir esse... Esse cara já tá na equipe A, acabei de subir. Então, significa que ele já vai tá disponível aqui. Então, eu vou colocar... Isso aí é pra todos os saves, não é só nesse, mas eu só tô querendo mostrar. Porque nessa última atualização aí que saiu pra beta, pro acesso antecipado, eu vi que, pelo que eu vi dos meus parceiros aí, que são parceiros do jogo, todos eles estavam falando que... Eu não vi os vídeos deles, também, sem tempo, mas pelo que eu pesquisei, pelo que eles me falaram, tava escrito assim, player 1, player 2, player 3, player 4, player 5, player 6, player 7, etc. Então, eles, pelo visto, já arrumaram isso. Só que, me deixa aqui nos comentários quem conseguiu a beta, se é o mesmo nome pra cada um, tá? Porque... Isso aí eu não consigo... Não consigo saber. Porque, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, foi... Tipo... É sério, foi... Menos de duas horas que saiu a beta. Então, provavelmente, até sair o vídeo, já vai ter alguém que conseguiu. Então, eu queria perguntar isso pra vocês, pra saber se vocês conseguem... Se vocês conseguem ver, também, aí, se é o mesmo nome pra cada um, beleza? Por exemplo, esse cara aqui que... Tá no ataque, assim, esse cara aqui, Connor Evans, é a mesma coisa. Agora que eu percebi que os dois é C. Evans. Coincidência. Mas, galera, eu... Isso aí eu fiz só no começo. Agora eu vou criar o time... As mesmas coisas que eu tinha feito antes, Pra vocês, só pra vocês terem uma ideia de como que... Que tem um negócio de investidor, tem patrocínio, tem um monte de coisa que já tinha antes. Só que agora... Eles implementaram tudo isso aqui nessa parte do... De criar o clube. Então... Eu vou fazer tudo aqui e eu vou deixar rodando mais rápido com a música... Tocando aí, beleza? Tocando aí, beleza? Tchau. Beleza galera, já terminei aqui. Se eu não me engano era isso, deve ter muito erro, mas eu não lembro. Então vocês podem ver que aqui, selecionou o continente na Liga, tá aqui, selecione o país pra começar. Então vocês podem ver que o jogo foi bem realista, eles não botaram direto, ah, você quer já ir pra segunda divisão da Inglaterra? Ainda bem que os caras não botaram isso. Então vocês podem ver que tem aqui a quinta divisão da Inglaterra, a quarta divisão da Escócia, a terceira divisão da França e a terceira divisão da Alemanha. Então eu escolhi a quinta divisão da Inglaterra, mas só pra ficar diferente eu vou colocar aqui em algum outro. Eu ia colocar na Escócia, mas sim, não sei. Ou botar na Inglaterra mesmo, porque eu acho mais realista, né, botar na Inglaterra. Mas ok, então eu vou substituir aqui, você faz as mesmas informações. Então como vocês podem ver, a gente tem 227 mil pra contratar, velho. 227 mil. Nossa senhora, velho, isso aí é... Nossa senhora. Eu ia falar um negócio, mas isso é meio estranho. Mas enfim, então vocês podem ver que o patrocínio é terrivelmente péssimo também. Terrivelmente péssimo. Nossa. Mas enfim, tô querendo dizer que aqui, ó, 182 mil. Eu não tô criticando o jogo, nem nada, tá? Eu só tô falando que é pouco mesmo, porque é até mais realista. Tem Special Effect, né, clássico aí. 235 mil, subiu nada, nada. Subiu 8 mil. Isso no futebol, absolutamente nada. Então assim, vocês podem ver que aqui tá a mesma coisa. Então isso que eu queria mostrar pra vocês também. Que são os mesmos nomes dos jogadores. Então isso leva a crer que são os mesmos jogadores. Mas não sei. Então vocês podem ver que a química da equipe tá bem mal. Mas, bem mal não, vai, mas... Enfim. Nossa, St. Albion City. Pensa num time ruim. Zueira, mas... Posso falar nada, né, que o meu time também não é aquelas coisas, não. E também, galera, antes de eu falar sobre o próximo jogo. Eu vi que os meus parceiros lá, né, que eu já falei várias vezes deles. Vai tá aqui na descrição. Os parceiros, eles estavam me falando que tava mais ou menos assim. Os times que você tava conseguindo criar. Não dava pra criar um emblema, né, o escudo. E ficava só um negócio de 90 minutos. Alguma coisa, eu não entendi muito bem, não. Mas eles me falaram alguma coisa assim. Então, significa que eu quero dizer que o jogo já tá evoluindo, cara. Já tá... Os caras já sabem de alguns problemas que teve no jogo e tal. Mesmo antes de lançar, os caras já estão arrumando. Isso que eu quero dizer. Então, vamos pro jogo contra o Hillstone FC. Lá no Grosvenor Vale. Nossa, é na Inglaterra, mas parece um mal do carril no Union Berlin. Dá pra falar nada. Então, galera, como vocês puderam ver nessa parte aí que eu acelerei, eu mostrei o gol, a partida e tal. Foi bem, né, um gol só, mas a gente já fez um gol. Eu achei um golaço. Então, é isso aí, né, é sempre importante. O melhor jogador da partida foi o nosso goleiro e tal. Então, eu queria perguntar pra vocês. Vocês querem que eu faça modo carreira nesse negócio aqui? Se sim, comente aí, né. Ó, já passei aqui, né. Então, tá aí. Já passei. Isso aqui tá um vídeo aí que saiu uns dias atrás, né. Nesse momento não saiu. Olha o nível dos times. Nossa senhora, eu vou nesse daqui. Eu vou nesse daqui da Inglaterra aqui, porque é 110 mil, um pouco mais do que o outro. Então, eu vou... Eu vou só... Eu vou só mostrar um pouco do... Ó, isso aqui que eu queria mostrar pra vocês. Isso aí eu não tinha visto antes. Então, ó, selecionar um investidor. Investor. Né, sei lá. Não, investidor, né. Então, aqui ó, vocês podem ver que tem esse... Corporation. Né, então, 1,5 milhões por uma temporada. Todos são o mesmo dinheiro e a mesma coisa. Então, aí, ó, AMCM Investments LTD. Não sei o que significa LTD. É a mesma coisa. E o SMS Finance aqui é a mesma coisa também. Só que tem aqui, ó, bônus. De cada um, o objetivo. De aí, você consegue, de aí, de aumentar o bônus ali. O objetivo de aumentar o meio que o over geral do time até 57 por 43 semanas que dá, acho que uns 11 meses. Não, uns 10 meses por aí. E a recompensa é 3 milhões. E todos são 3 milhões e também 43 semanas. Então, ali, ó, o Investments ali é aumentar o estágio de 3 mil e 300 pra mais. E o outro é chegar na zona do clube pra level 3. Então, daí, todos é a mesma coisa. Mesmo objetivo. Quer dizer, só o objetivo é diferente e a mesma recompensa e a mesma coisa. Então, depende de tudo que você quiser. Então, eu vou selecionar aqui o Finance aqui. Porque, sei lá, né, não faz diferença. Mas, então, esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado aqui de ter visto aqui mostrar tudo sobre, né, as novas coisas aí do SM23. Então, galera, eu queria só perguntar se vocês querem que eu faça nesse save aqui mesmo. Eu já faço nesse save aqui mesmo. Essa partida vai ficar no nosso currículo, digamos assim, até o final da temporada. Não sei, mas só depende de vocês. Se eu tiver, se vocês apoiarem, eu vou fazer com o maior prazer. Mas, então, esse foi o vídeo. Eu vou ficando por aqui. E falou! Eu vou ficando por aqui. 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 Obrigado.